Música Aonde que tá pra mim? A esquerda, a esquerda Nossa esquerda Ele tá com o T5 pra mim Isso, vai reto Ele tá com o T5 pra mim, tá subindo e aparecendo Pode ir reto aqui pra mim não Já tá na matança, cara Fala rapaziada Começando aqui mais um vídeo pro canal aí Do Outlife Arma 3 Ele parou? E já tô começando o vídeo aqui Já frenético, velho Ele tá ali naqueles pés de cana Olha lá, olha lá, pra trás, pra trás Vira o helicóptero pra esquerda Pra esquerda todo Vai reto, reto, isso, reto Levanta, levante mais Eu tô perdendo ele Ele tá escondido aqui embaixo em algum lugar Ah, ele tá aqui na cidade Ah, ele tá aqui na cidade Tá dando pra ver ele aí? Tá aqui, ó Olha lá, ele consertando o carro Tão atirando na gente Tão atirando Tô vendo Tô vendo, posa aí, posa, 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 posa Libera o helicóptero aí pra sair Tá aberto Cadê eles? Tá ali na nossa frente aqui, ó Doze horas Doze horas Aonde? Aqui, né? Aqui, ó Isso, na sua frente aí Ali, ó Já foi um Tragou a caminhonete Calma que eu tô cansado Um caiu ali Outro carro aqui Eu vou decolar Tem mais gente lá? Eu creio que Tem dois Porque um tava consertando o helicóptero E o outro atirando Tava vindo o segundo tiro, não foi? Dá uma espotada lá Aí galera, é começando aqui o vídeo Prenético, hein? Cuidado, velho Cuidado, velho Que tinha um segundo atirador Enquanto esse tava consertando o carro Tinha outro atirando Tinha assim que me atingiu De resposta é isso Aí atrás tinha uma maleta Tu viu? Vi Aqui, ó Aquelas duas caminhonetes Tavam indo pra heroína Tenho certeza Vamos lá pra heroína lá Que tem mais nego lá Vamos lá dar uma olhada Aí galera Começando o vídeo aqui Já frenético com O Cannabis aí O pessoal do Al-Qaeda Dá um alô aí pra galera Aê Vamos quebrar tudo Tocado terror Pega aqui na beira da estrada Veículo à frente aqui Vai ser eu ser polícia Com a polícia vai cair Puta, estraguei o helicóptero Nossa Não tenho reperkit, velho Eu tenho Dá um cover aí Dá um cover, dá um cover Vou acertar aqui o helicóptero Você tem kit de primeiros socorros aí? Não Não tem nada Viu eles lá? Não vi não Estamos aqui em cima do campo de heroína Galera Vamos ver se a gente Mais ou menos a manha na frente do heli Doze horas, doze horas Achei Cheguei Dois Já foi Ah moleque Fala mano Estamos na pressão aqui Vamos lá A gente é assim galera A gente já vem já Já chega tocando o terror Estamos no teste da MDG Chega Chega tocando o terror Vai por cima aí Estou em minha cidade Qual a cidade mais perto de vocês? Estamos na heroína Vai por cima aí Que eu vou por baixo aqui Heroína é qual? Sei lá Não É lá pra cima Deixa eu ver se eu estou armado Já foi Já foi Encontra mais uma festa Passa em arte ele me pega Vem 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 Alguém tem Ah me mataram Parou Parou ali Me mataram Me mataram aí do lado Te mataram? Mataram Aguinaldo Tá me atirando Morreu Dali morreu Vamos localizar agora O atirador Tá me atirando Ó Tá explotando Tá onde ele? Só olhando o mapa que vê Só olhando o mapa que vê O atirador tá Tem como rever aqui ou não? Não Ó O atirador tá lá na rua Aqui na minha frente Ó Ó Alex Sem dinheiro aí É aí Ele tá sentindo Morri, morri, morri Ele tá sentindo aonde? Sentindo a Picape? Não Tá um pouco direita da picape Da nossa visão ali Tem a picape vermelha ali Ó mano Tô vendo Vou esperar ele chegar mais perto Tá aqui ele Parece que é polícia É Espera que eu vou tentar dar a volta Ah, celular de merda Ele tá abrigado ali nas pedreiras Tô voltando É comandante Alguma coisa Que eu ouvi Se viu o nome Desvi a atenção dele aí Que eu vou pegar ele Já matei faz tempo Já matei, já matei Boa Deixa eu pegar a arma dele Com a pistola chegando É tempo Nem preciso mais dar tempo Tô saindo Tô atrasado Mais uma ação bem sucedida aí Caminhão grande E atrás na rodovia Cadê? Aonde? Na rodovia ali Eu tô aqui dentro Tô aqui dentro da carne Com a minha net Vambora Eu vou contigo Na rodovia Voltando Tá dando ré Tá dando ré Tô vendo Tô vendo Tô vendo Vamos lá Vamos lá pegar Onde é que ele ir Vamos furar os pneus Nasce ainda não Ele tá correndo Vai ter que ir atrás dele Bisa não nasce ainda não E larga aqui no mato Calma, calma, calma Vou parar O cara tá correndo De nós Não, tu teria que ter passado A frente dele Escondido Mas vambora Vambora Atrás dele Vai apavorar e vai bater Vai de boa Vai de boa Só acercando Vai atrás dele Vai na frente dele Ele tá vazio Tá muito leve Tá nada Ele viu Olhou pra trás Cuidado que se ele bater em nós Ele vai explodir não Vai, 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 vai Pra mim Vou botar a minha net Vou botar a minha net Total Já vamos Acacadinho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vai embora Toma cuidado com o D-Sync dele Sim, sim, mantenha afastado Mantenha afastado Todo lado Aqui Aqui não é área segura Aqui dá pra matar, né Sim, sim Mantenha afastado Mantenha afastado Por causa do D-Sync Aí galera Operação aqui Vamos tentar interceptar esse Caminhão aqui, ó Possivelmente é outros rebeldes Então, eu tô pronto pra nascer em algum lugar aí Só Para, nós estamos aí no diário O processador de diamante Eu tô vendo Eu vou parar, vou parar, hein Vou parar pra tirar, hein Para, para, para Vai mais um pouquinho Vai mais um pouco Aí, para, para Para aí, para aí Vai, fogo Porra Eu tô acertando aqui Foi mal aí Cuidado, cuidado Ele parou? Ai, ai, ai Monami matou o biso Eu te matei, não Eu não acredito, mano Cuidado comigo, velho Cuidado comigo, velho Tô te vendo, louco Eu falei que era comigo O biso me matou Caralho, velho Ele parou, ele parou Ele parou Olha lá ele Olha lá ele Já foi Não, ele tá lá no meio do macho Matei, matei Só falta Falta o outro Matou, matou? Matei, falta o outro Eu vou te pegar de carro Era um só? Era um só? Vai me pegar as coisas Do buscar pé aqui, mano Vem, vem, velho De carro que a gente vai sair daqui Por causa da polícia Tá, calma, calma, calma Que eu vou Dar um cover aí Dá um cover, dá um cover Ih, a caminhonete tá estragada, mano Ó, o helicóptero vai descer Já desceu, hein Desceu do helicóptero Não consigo pegar o dinheiro do cara, velho Então vem embora, vem embora, vem embora O helicóptero, cara Vamos ver a caminhonete que tá estragada Vem embora, vem embora Deixa eu ajetar a caminhonete aí Deixa eu ajetar Esse helicóptero não é polícia, velho? Dá um cover, dá um cover Não sei Dá um cover Vê se consegue pegar o dinheiro dele aí Aperta o botão do Windows mais T Cuidado pra não atropela o outro, velho Não, esse é o meu botão Posso nascer? Vai, vai cair um polícia Tá, é só ir mais pra fazer Eu já venho aqui, outro dia ficamos mais de duas horas Pra... Chega... Não, 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 não Só vai se puder Nasci, nasci Eu bugou, eu não consigo pegar a arma Ah, se dá certo assim Eu não faço mais o pé Como é que tá aí? Pelo amor de Deus Vem galera, tô precisando Tô precisando de ajuda aqui, ó Aê, deu pra nascer Sandelo atira o tiro no polícia aqui Tá, minha carinha tá caminhada Não, 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 não Não, 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 não Cadê o tio com esse? Viu ele? Não Tô indo pra aí Agora, tá aqui do teu lado Ah Ah Ah, meu Colocaram essa porra E dá 10 passos E o cara fica morrendo 3 É, isso não é legal Comprar Red Bull Sempre, sempre Eu comprei, agora eu esqueci de salvar Perdi ele Tá foda lá Já foi um Já foi um Tá atirando onde? Nos polícia, velho Parece que é polícia Não sei não Tô vendo uns caras de preto ali Atirando contra mim Tem sniper Sniper aí do seu lado Ok Já me abriguei Nossa, tirão Segundo andar em frente a loja de carros A esquerda da loja de carros E aí, cara? Calma Calma que eu vou pegar um agora, hein? 3 Return to formation Ó, tem um ali, ó Já foi Ela é rebelde Ela é rebelde Ela é rebelde Ela é rebelde Mais um Policial Solte eu aí, policial Fique pra armar, velho Ó, os caras prendem nós Não esquece, mano E mais um pra coleção Tão vendo mais um Tão vendo mais um Policial Policial Lá naquele mesmo lugar Naquele mesmo lugar Que eu matei o outro Tá nessa casinha aqui da frente Tá de sniper, é isso Quero ver alguém dar tiro em mim Tá de sniper, é isso Nas costas dele, eu acho Tipo Cuidado com ele Tá preso agora Tomou o taser da presa E aí, velho? Solta eu nessa porra Eles tão dando taser, prendendo o cara lá? Sim É, porque os caras tão falando da oposição Se voltar aqui Já tá acabado Sniper Já foi mais um Já foi mais um policial Não Nava matou todo mundo ali Já foi mais um policial, hein? Ah, eu vi ali Oh, castela safado Oh, castela safado Oh, sirene? Aqui na nossa direita, sirene Aham É o blindado, tô vendo Lá na rua de trás Lá na rua de trás Galera, vamo... Eu já me troquei de posição Tô mesmo Eles tão além da casa ainda, tá? Lá na casa Aí, galera A gente voltou aqui Depois de tiroteio A gente teve que recuar E a gente vai fazer uma emboscada aqui pra polícia Eu tô aqui com um blindadão Aí tá bom Já sai Vaza fora daí Vou lá na cidade chamaisca Descer aqui primeiro Preparar minha arma, né? Se eu precisar sair Se eu precisar sair, eu vou sair contigo Vai fora daí, ó Tá bom assim? Dá um rolê na cidade aqui agora Pra poder alguém denunciar Tô em frente na cidade Tô te vendo aí, ó Ah, tá Então, eu tenho 14 pente aqui na mochila, filho É a polícia, é a polícia Achei o policial Achei o policial Achei o policial O policial tá onde? Eu não vi Lá em cima ainda não tem... Nossa, tô vendo! Tá aqui o Stryker Tá aqui o Stryker Fica parado, vem pra cá Vem aqui pra minha frente 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 Vai pro campo aberto Vai pro campo aberto Não, precisa ser tão na frente, né? Vai um pouco mais Vai um pouco mais Aí, para aí Pera aí Pera aí, que eu vou parar aí na frente Pera aí, pera aí Fica na sua Isso, isso Vai reto aí, vai reto aí Então vem pra cá Calma Para aí Para aí Pai Pode ir mais longe Vou parar aqui agora Para aí, para aí Para aí, tô parado Aí, tá no jeito Deixa ele ver Ah, isso também Que ele vai ver Tô atirando, tô atirando Cadê ele? Tava fora da viatura, velho Vai, vai Vai, vai Vai mais longe Vai mais longe Atiraram no pneu aqui, velho Atiraram no pneu Vou mais pra longe aqui, ó Vai, pode ir bem mais longe Aqui, ó Tô no campo aqui, velho Faz alguma coisa aí Que ele atirou no pneu Atiraram no pneu Atira, velho Atira agora Boa 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 Para mim? Para mim? Boa, seu menino Olha aí Olha pra mim aqui A direita Olha lá, ó A direita do Castela Tá à direita, Castela Tem um Hunter Cuidado, tá ainda atrás de ti Tô vendo, tô vendo Vou botar no ponto para você aí, hein Tá no ponto para você atirar Tá no ponto Boa Boa, garoto Olha aí, galera A gente tá... Claro, eu matei dois num tiro só, velho Boa, garoto Tá registrado isso Tá registrado os dois tiros? Sim Um tiro nos dois? Sim Ô, carinha Ô, como é o nome dele? Você tá aqui? Pega as coisas dos polícias aí e caí fora, velho Pode pegar as coisas aí Pode pegar tudo aí, Trindade Pega tudo aí e caí fora Pode pegar tudo aí, pra você Os cara tava atirando Ai, rapaziada A gente tava aqui, a gente fez essa festa aí, aqui na cidade Na verdade, a gente dominou a cidade aqui, né Então, é hora de bater retirada, né? Porque a galera, um de nós foi preso O outro caiu a conexão E eu não vou enfrentar eles sozinho, né? Então, vocês viram aí a festa que a gente fez Se gostou do vídeo aí, dá aquele like, comenta aí Quem não é inscrito no canal, se inscreve E mais vídeos como esse, tá vindo por aí Então é nóis, pessoal Valeu, um grande abraço Até o próximo vídeo E aí E aí